Que Deus abençoe povo de Deus, bom dia, Pastor Ribeiro falando com vocês Hoje é quinta-feira, um dia especial que Deus preparou Para mais uma vez podermos nos encontrarmos aqui no Youtube Para nós, neste momento, queridos irmãos, orar, falar com Deus, buscar a Deus de todo o coração Eu tenho certeza que a mão de Deus, estendida, já está para dar vitória para a sua vida E para a vida da sua querida e amada família É a Bíblia que chega a mencionar que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá E hoje é quinta-feira, um dia propício para buscarmos a Deus e pedir para Deus Para que Ele venha fazer um milagre na sua vida e na vida da sua querida e amada família Apenas creia que tudo vai mudar Tudo que nós pedimos a Deus crendo, Deus nos concede na mesma hora Eu estou crendo neste milagre Você crê? Você crê que Deus pode atender a sua oração neste momento E trazer mudança para a vida que você está vivendo Basta você crê, meu querido irmão Basta você crê, minha querida irmã Porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê E eu tenho certeza que neste momento Nós passaremos a viver milagres que nós nunca vivemos Na história da nossa vida Através do quê? Através da oração Tudo que nós entregamos nas mãos de Deus Deus entrega nas nossas mãos como milagre E eu quero fazer neste momento Uma oração com você Pedindo para Deus abençoar este novo dia E além de tudo isso Honrar a sua fé Porque tudo que nós pedimos a Deus crendo Deus Ele prepara da noite para o dia E eu tenho certeza Que a oração que nós iremos fazer agora Vai trazer uma mudança muito grande Não somente para a sua vida Mas para a vida de toda a sua querida e amada família Tudo que pedires a Deus crendo Deus te concederá Deus vai visitar os hospitais Deus vai visitar os presídios Deus vai visitar agora neste momento Seu coração aflito Não abaixe a sua cabeça O melhor de Deus ainda está por vir Eu tenho fé Que através da nossa oração Deus vai mudar a situação de vida Que você está vivendo Basta apenas crer Tudo é possível aquele que crer É a palavra de Deus que chega a mencionar Tudo é possível aquele que crer Se você crer Vai ver a glória de Deus E se você não tem fé Pode se preparar pela minha fé Eu já estou vendo Um novo amanhecer de Deus Na sua vida Tudo que você entregou Nas mãos de Deus Deus vai entregar nas suas mãos Com uma grande vitória Vitórias e mais vitórias Chegarão das mãos de Deus Para você E para toda a sua querida e amada família Queridos irmãos Momento de falar com Deus Eu gostaria que você neste momento Já compartilhasse com os teus amigos E eu quero também te fazer uma pergunta Posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar como meu filho na fé? Eu vou estar orando diariamente por você Você não estará sozinho A partir de agora Você tem um pastor que está orando por você Orando, genjuando E apresentando a sua vida Nas mãos de Deus Você não pode ficar sozinho mais Batalhando sozinho O inimigo te vencendo Guerras e mais guerras O inimigo vencendo a sua família Vencendo o seu lar A partir de agora Você vai vencer Em nome do Senhor Jesus É a oração A oração vai derrubar as muralhas A oração vai derrubar Os empercílios de Satanás Através da oração Deus vai jogar por terra Deus vai arrancar Todo tipo de obstáculo Deus vai arrancar Deus vai fazer sua vida prosperar Deus vai fazer sua casa prosperar Deus vai fazer o seu lar prosperar Para a glória de Deus nosso Pai Vamos neste momento de oração Levantar um grande clamor Já apresentando a sua vida Nas mãos de Deus Compartilhe Compartilhe com todos os teus amigos Compartilhe com todas as suas Com a sua família Com as pessoas que você conhece E eu tenho certeza que neste momento Você compartilhando Outras vidas serão Agraciada pelo poder Do nosso Deus Deus é Deus para honrar Deus é Deus para fazer coisas grandes Deus é Deus para trazer vitória Para a sua vida E para a vida da sua querida E amada família Deus é Deus que honra A fé daquele que clama E é por isso Que eu quero apresentar para você Ei meu querido irmão A oração A oração de um justo Pode muitos em seus efeitos Quando Deus quer fazer Homem nenhum pode impedir E eu tenho certeza Que Deus já começou a realizar Um grande milagre Não somente na sua vida Mas na vida da sua querida E amada família Vamos falar com Deus Neste momento de oração Porque tudo que pedires a Deus Crendo Deus vai te conceder A Bíblia chega a mencionar Tudo é possível Aquele que crê Posso ouvir um amém? Você pode levantar as suas mãos E falar amém? A senhora pode levantar as suas mãos E falar amém? O amém está dizendo Eu creio O amém está dizendo Assim seja Ô glória Que coisa tremenda Hein meu irmão? Hoje vai ser diferente Dos demais dias Viu? Pode se preparar Porque eu já estou vendo Esta grande batalha espiritual Sendo vencida Para a glória de Deus Nosso Pai Eu vou deixar para você agora A palavra do dia Quando o Senhor Jesus Ele vem para fazer Homem nenhum pode impedir E a palavra do dia Vai fazer Algo grande Na sua vida Abençoando o seu dia Através da Bíblia Sagrada Porque a Bíblia É a nossa regra de fé É a Bíblia É a regra de fé Que coisa linda Tem a palavra de Deus Fluindo dentro do seu coração E dentro do coração Da sua querida E amada família O versículo do dia Para você Neste momento Que está me acompanhando Eu sei que você está Em grandes batalhas Em grandes guerras Mas você não pode perder Ei A esperança em Deus Por que pastor? Porque a esperança Meu querido irmão Quando ela está viva Na mesma hora Deus nos faz Viver algo novo E eu já estou vendo Isto acontecendo na sua vida Eu já estou vendo O meu Deus trazendo Algo notório Em prol da sua vida Em prol da sua querida E amada família Porque diz assim A palavra de Deus No livro de Jó Capítulo 14 Versículo 7 Ele diz Porque a esperança Para a árvore Que foi cortada Ainda se renovará E não cessarão Os seus renovos Se envelhecer na terra Sua raiz E o seu tronco Morrer no pó Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como uma planta Olha que palavra Tremenda Olha que palavra tremenda Ainda há esperança Ainda que pareça Que tudo esteja Acabado Eu já estou vendo A mão de Deus Trazendo vitória Para a sua vida Ainda há esperança Ainda há esperança Para a árvore cortada Ainda que ela venha Envelhecer Com a sua raiz E o tronco Morrer no pó Olha que coisa tremenda E ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como uma planta Jó capítulo 14 E o versículo 7 A seguir Não se desespere Ainda há esperança Ainda que todo mundo Venha dizer Desista Ainda há esperança Ainda que todo mundo Vire as costas Para você Ainda há esperança Ainda que a sociedade Olhe para você Dizendo Não tem mais o que fazer Ainda que os médicos Olhem para você E diz Desista Leva para morrer em casa Ainda há esperança Por que pastor? Porque a nossa esperança Não está voltada Ao homem Mas a nossa esperança Está voltada A Deus E eu tenho certeza Que neste momento A mão do meu Deus Ela está arrancando Enfermidades Ela está tirando Problemas Que você estava Enfrentando Está com medo De ir até Ao hospital Está com medo Meu querido irmão Minha querida irmã De ir Até mesmo Buscar o exame De chegar lá E ser deparado Por algo Que está Até mesmo Aí te causando medo Ei Prepare a sua fé E venha buscar O seu milagre Todos os dias Nós estamos aqui Orando Por você E eu tenho certeza Que através Da oração Deus vai decretar Vitórias Extraordinárias Não somente Para a sua vida Mas para a vida Da sua querida E amada família Lembre-se Lembre-se Ainda há Esperança Você já se inscreveu No canal Já deixou O seu like Ainda não Então deixe agora mesmo O seu like Compartilhe E vamos falar com Deus Através da oração Hoje vai ser melhor Do que ontem Porque o dia de hoje Você já entendeu Que ainda há esperança Maravilhoso Eterno Soberano Deus Eu entro Meu Deus Mais uma vez Na tua presença Para clamar Com milhares E milhares De vidas Meu Deus Que estão orando Comigo Neste momento Ó meu Deus São muitas vidas Que estão neste momento Meu Pai Já clamando Já invocando O teu nome Meu Pai Meu Deus A tua palavra É fiel e verdadeira Quando diz Clamas a mim Meu Deus Eu tenho certeza Meu Pai Que neste momento O Senhor Vai trazer vitória Eu tenho certeza Meu Deus Que neste momento O Senhor Vai fazer do impossível Se tornar possível Meu Pai Meu Deus O Senhor É Deus Que realiza milagre Ó meu Deus Eu já estou vendo Que há esperança Meu Deus Através da tua palavra Ela vem nos fortalecer Meu Pai Meu Deus Venha trazer vitória Meu Pai Venha trazer a cura Senhor Venha trazer Meu Deus Uma resposta Para a vida Daqueles que estão Clamando Para a vida Daqueles que estão Suplicando Neste momento De oração Senhor Atende Meu Deus A nossa oração Ó Atende Meu Deus O clamor Desta família Meu Pai Que está neste momento Orando Juntamente Comigo Eu creio Meu Pai Na última palavra Não vem do homem A última palavra Ela vem do Senhor Então move Meu Deus A tuas mãos Poderosa Livrando Guardando Operando Honrando Meu Pai A fé deste povo Que está orando Neste momento Meu Deus Traga a resposta Do céu Para aqueles Que estão Clamando Senhor Dentro de um hospital Para aqueles Que estão Clamando Meu Pai Dentro Meu Deus Até mesmo Senhor Do seu ambiente De trabalho São muitas vidas Meu Deus Que neste momento Estão crendo Senhor Em uma grande mudança Que não virá do homem Mas virá do Senhor É o Senhor Que muda O cativeiro É o Senhor Que muda Meu Pai A trajetória Das nossas vidas Esta vida Que ora Este povo Que clama Este povo Que invoca Meu Pai O teu santo nome Neste momento Ó meu Deus Quantas vidas Na fé Quantas vidas Perseverando Meu Pai Pedindo Faz um milagre Em mim E eu creio Meu Deus Que o milagre Vai acontecer Na casa Desta pessoa Vai acontecer Vai acontecer No lar Desta pessoa Meu Pai Esta pessoa Hospitalizada Os médicos Desenganou Mas o Senhor Não desengana Ninguém Entra Meu Deus Neste momento Senhor Através Desta oração Eu já posso Contemplar Meu Pai Meu Deus Uma grande Resposta Do Senhor Chegando Ó meu Deus Acalma Tempestade Senhor Repreende O vento Contrário Traz mesmo Senhor Para a vida Deste povo Que clama Comigo Honra Meu Deus Agora Senhor Ao amanhecer Deste novo Dia Eu já estou Vendo Sobrenatural Acontecendo Eu já estou Vendo Meu Pai A tuas mãos Estendidas Repreendendo A fúria Do vento Repreendendo Meu Pai As tempestades Meu Deus Que tem vindo Diariamente Contra a vida Desta pessoa Ó meu Deus Traz um alívio Transforma Senhor A situação De vida Que esta pessoa Está vivendo Ó meu Deus Quantas pessoas Senhor Que perdeu O emprego Mas neste momento De oração Estão na fé Estão orando E genjuando Estão suplicando Estão crendo Meu Pai Que vai acontecer Milagres Milagres Não se explica Milagres Se aceita Faz o teu querer Meu Pai Faz meu Deus Algo novo Acontecer em prol Desta vida Em prol Desta família Meu Pai Meu Deus Que suplica Senhor São vidas Meu Deus Que estão Em um propósito De oração Ó meu Deus A tua palavra Senhor Se cumprindo Quando diz Clamas a mim E responder-te Ei Traga resposta Meu Pai Traga um alívio Meu Pai Traga transformação Meu Pai Para milhares E milhares De vidas Que estão orando Genjuando Ó meu Pai Intercedendo Neste momento Através da oração Alívio Meu Pai Para a dor Desta pessoa Traz alívio Meu Pai Para esta pessoa Meu Deus Que o médico Desenganou Mas o Senhor Não desengana Ninguém Meu Pai Meu Deus Eu creio Senhor Que através Desta oração Ó meu Pai Ó Deus De poder E grande glória O Senhor Vai trazer milagres Ó Deus De poder Responde Meu Deus Agora Neste momento Em que eu entro Na tua presença Suplicando Meu Deus Agora Através Da oração Ó meu Deus Eu não conheço Esta pessoa Mas o Senhor Conhece Ó meu Deus O Senhor Conhece A dor Que ela está Tendo A batalha Que ela está Enfrentando Senhor Meu Deus Ela clama Clama com lágrimas Neste momento Ela está doente Meu Pai Meu Deus A tua palavra Que nos dias Esta doença Não é para a morte Esta doença É para que o seu nome Venha ser glorificado Então faz Meu Deus Agora Ó meu Pai No ambiente De trabalho Faz Meu Deus Agora No ambiente Que esta pessoa Está vivendo Meu Pai Ó Deus Que realiza O milagre Extraordinário Transforma Meu Pai Este cativeiro Transforma Meu Deus Agora Esta batalha Que esta pessoa Está vivendo Meu Pai Ó Deus Realiza Senhor Transforma Meu Deus Agora Ó Deus De poder E grande glória É o teu povo Clamando É o teu povo Pedindo É o teu povo Invocando Meu Pai É o teu nome Neste momento Eu me uno Eu me uno Com a tua igreja Senhor Eu estou unido Com o Brasil Neste momento Orando Suplicando E crendo Senhor Que ainda hoje Meu Pai É a boa notícia Vai chegar Vai chegar Meu Pai É vindo diretamente Do Senhor Meu Deus Atende A oração Deste povo A oração Desta mulher A oração Deste homem Meu Pai É meu Deus Que está intercedendo Que está crendo Senhor Que o câncer Vai desaparecer A AIDS Vai desaparecer A enfermidade Vai desaparecer E o teu nome Será glorificado Toca Meu Deus Com as tuas mãos Agora Traga Senhor Uma resposta Para a vida Deste povo Que está na fé Para a vida Deste povo Meu Pai É meu Deus Que suplica Neste momento Juntamente Comigo Atende Senhor Atende A nossa oração Atende Meu Deus Agora Atende O clamor De milhares E milhares De vidas Meu Pai Que estão Na fé Olha aí Senhor Derramando Lágrimas E mais lágrimas Meu Deus Ela te pede Neste dia Ela invoca Neste dia Ao Deus Que move Os céus E a terra Livra Meu Deus Este povo Guarda Meu Deus Este povo Honra Meu Deus Este povo Este povo Meu Pai Meu Deus Que está no vale Da humilhação Numa prova Terrível Meu Pai Pensando Que é o fim Eu creio Senhor Que neste momento O Senhor Está colhendo As lágrimas Do teu povo Meu Pai Meu Deus Abençoa Este dia Honra Mesmo Senhor Este dia A fé Desta família A fé Deste homem A fé Desta mulher Meu Pai Meu Deus Ela não pode Parar agora Agora é hora Meu Pai De ver o agir Do Senhor Agora é hora Meu Pai De levantar As mãos Para viver Milagres Que nunca Vivemos Na história Da nossa vida Meu Deus Eu creio Que o novo Tempo Chegou É um tempo De vitória É um tempo De cura É um tempo De restauração É um tempo Meu Pai Que ficará Marcado Na memória Deste povo Que ora comigo Meu Deus Quantas pessoas Enviando Seus pedidos De oração Meu Deus Honra mesmo Senhor Ainda que o inferno Diga não O Senhor Já disse sim Livra Meu Deus O teu povo Do mal Livra Meu Deus O teu povo Dos laços Do passarinheiro Livra Meu Deus O teu povo Desta peste Do inferno Desta praga Maligna Meu Pai Que tem lutado Todos os dias Livra Senhor Agora Meu Deus Dá livramento Senhor Para aqueles Que vão passar Por uma cirurgia Neste momento Meu Pai Dá livramento Meu Deus Para aqueles Que estão Neste momento Meu Pai Meu Deus Em batalhas Eu creio Eu creio Que a última Palavra Não virá Do homem Ela vem Do Senhor É o Senhor Que move As mãos É o Senhor Que traz A cura É o Senhor Que traz O livramento É o Senhor É o Senhor Que vai fazer Meu Pai O que a mão Do homem Não fez Livra Meu Deus Agora Guarda Meu Deus Agora Este povo Meu Pai Que está Neste momento Senhor Sentindo dores É dores E mais dores Meu Pai É uma doença Chamada artrose É uma doença Chamada Ostroporose É uma doença Meu Pai Que está nos rins No fígado No baço Meu Pai Ó Deus De poder E grande glória Arranca Pela raiz Esta enfermidade Arranca Pela raiz Esta doença Meu Pai Meu Deus Ela já fez Um voto Contigo De contar De testemunhar E eu tenho certeza Meu Pai Que é neste momento De oração O Senhor Já está trazendo Vitória Meu Pai Milagres Meu Pai Para a vida Deste homem Para a vida Desta mulher Para a vida Deste jovem Meu Pai Todos os dias Meu Deus Nós temos recebido Testemunhos E mais testemunhos De pessoas Relatando Senhor Seja o Senhor Seja o advogado Seja o juiz Seja meu Pai Com esta pessoa Eu tenho certeza Meu Deus Que através Desta oração O Senhor Vai fazer Milagres Milagres Acontecer Da noite Da noite Da noite para o dia Faz mesmo Batalha 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 diária Faz o milagre Meu Pai Faz o milagre Para ela testemunhar Faz o milagre Meu Deus Para este povo Contar Para este povo Testemunhar Este povo Meu Pai Vai viver milagres Que nunca viveu Honra mesmo Honra mesmo Agora Senhor Livra Meu Deus Agora Joga por terra Senhor As barreiras Do inimigo E faz Prodígios E maravilhas Acontecer Meu Pai Em todas As áreas Da vida Desta pessoa Ó meu Deus Eu já estou Vendo Senhor Pelos olhos Da fé Essas muralhas Sendo despedaçadas E o teu nome Sendo glorificado Meu Deus O Senhor É o Deus Que age O Senhor É o Deus Que peleja O Senhor É o Deus Que livra O Senhor É o Deus Que quando vem Para fazer Ó meu Pai Faz o milagre Acontecer Senhor No deserto Que esta mulher Está vivendo Faz neste dia Chamado hoje Faz neste momento Meu Pai Que nós estamos Orando Suplicando Invocando Teu nome Meu Pai Através Da oração Move As tuas mãos Poderosas Para guardar Meu Pai Move As tuas mãos Poderosas Meu Pai Agora Neste momento Senhor Em que nós estamos Orando Orando Que todos Que está clamando Que está clamando Que está invocando Meu Pai Que está neste momento Ó meu Deus Peça-te Senhor Neste momento Traga Respostas Senhor Traga Milagres Meu Pai Traga 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 o livramento Senhor Agora Para a vida Daquele Que clama Para a vida Daquele Que invoca Através Da oração Ó meu Deus A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Então move Então move as tuas mãos Agora Meu Pai Traz vitória Meu Deus Agora Neste momento Senhor Que nós estamos Invocando Neste momento Meu Pai Nós estamos Pedindo Nós estamos Aqui Senhor Mais uma vez Pedindo Senhor Responde A nossa oração E atende Atende Meu Deus Agora O pedido Deste povo Atende Agora Meu Pai O pedido Desta mulher O pedido Deste homem Meu Pai Que suplica Meu Deus Que invoca O teu nome Senhor Meu Deus São vidas Que estão Neste momento Em oração Clamando Ela clama Senhor Ela pede Meu Pai Ela quer Neste momento Meu Pai Ver um sinal Do Senhor Atende A nossa oração Ó E realiza Este grande Milagre Confirma Esta grande Benção Agora É o que eu Te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que benção Meu queridos Irmãos Você que acabou De orar Comigo Recebe O seu milagre Agora Seja tocado Seja tocado Pelas mãos Do nosso Deus Agora Eu pude Contemplar A mão De Deus Trazendo Uma grande Vitória Para a sua Vida E para a vida E na vida Da sua Família Então vamos lá Compartilhe Agora Com as pessoas Que você Conhece Envie Para os Teus Amigos Agora Envie Pelo menos Para dez Pessoas Cinco Pessoas São muitas Pessoas Que estão Neste Momento Necessitando De um Milagre Das mãos De Deus E eu tenho Certeza Que através Da oração O meu Deus Já começou Entrar Nesta Grande Batalha Tem milagre Chegando Aí Tem milagre Chegando Aí No momento Da oração Eu vi a mão De Deus Trazendo Bênção Para a sua Vida Tem milagre Chegando Aí Prepara Porque neste Dia de Hoje Deus Vai surpreender A sua Fé Deus Vai surpreender A sua Vida Deus Vai trazer Milagres Para você E também Para toda Sua querida E amada Família Que Deus Abençoe A sua Vida Que Deus Abençoe A sua Casa Que Deus Abençoe O seu lar Agora Eu pergunto Para você Posso te Adotar Como meu Filho Na fé Posso te Adotar Como meu Filho Na fé Vocês Podem Neste Momento Deixar O seu Amém E o seu Nome Que eu vou Estar orando Diariamente Colocando Aqui no meu Caderno Da oração Tá ok Que Deus Que Deus Abençoe Cada Um Que Deus Multiplique Tudo Sobre A sua Vida Desperta Sua Fé E venha Fazer Parte Dessas Campanhas Às 22 Hora Voltarei Orando A oração Do salmo 91 Tem milagres Do céu Chegando Para sua Vida E para a Vida Da sua Família E através Da oração Nós estamos Sendo Agraciado Pelo Poder Do nosso Deus Prepare A sua Fé Prepare O seu Coração Porque O que Deus Vai Fazer Vai Ficar Marcado Na História Da sua Vida Deixe O seu Like Deixe O seu Joinha Se inscreve No canal Compartilhe E vamos Todos os Dias Receber A oração Faz Um Milagre Em Mim Que Deus Abençoe Brasil Que Deus Abençoe Povo De Deus Que Deus Abençoe A sua Vida De Agora Para Todo Sempre